A1 é a DI1, A2 é a DI2, A3 é a DI3 e A4 é a DI4 E se você tirar esse display aqui, o display removível Aí você vai ter aqui um deep switch E esse deep switch aqui está a leitura Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Eletrício Instalando Educa Brás E nesse vídeo eu vou fazer o processo de identificação de bornes No inversor de frequência CFW08 da WEG Vou mostrar todos os bornes aí que você consegue utilizar no seu acionamento Para você poder fazer aí sua parametrização do seu CFW08 em apenas 30 minutos Também vou mostrar atrás do display o deep switch Vamos lá então pessoal Primeiro tem aqui ó, número 1 até o 12 tá Número 1, o que é o número 1? Número 1, 2, 3, 4 São as entradas digitais tá Entradas digitais aí do CFW08 A1 é a DI1, A2 é a DI2, A3 é a DI3 e A4 é a DI4 Para você acionar essas entradas digitais Você precisa ligar com o 5 Ou seja, no momento você ligar o 5 com 1, aciona a DI1 5 com 2, aciona a DI2 5 com 3 é a DI3 e assim sucessivamente Então o 5 é o GND aí do inversor de frequência aí a referência Pino 6, ele está relacionado à entrada analógica AI1 Ou pode ser uma D, entrada digital DI5 Ou pode ser uma entrada digital para PTC PTC, sensor temperatura Padrão fábrica AI1 Você utiliza aí no caso um potenciômetro Um sinal de 4 a 20 mA Se quer variar a velocidade Você vai utilizar o 5 aí Desculpa, o 6 Para fazer essa variação aí Pino 7 Pino 7 está relacionado a mais 10 volts A referência de mais 10 volts De quando você utilizar um potenciômetro Isso é, se você utilizar um potenciômetro Você tem que utilizar um potenciômetro maior que 5K11 Aí você vai utilizar uma perna no 7 A intermediária no 6 Que é a entrada analógica 1 E o GND aqui o 5 Então 5, 6 e 7 Se você utilizar o potenciômetro Se você utilizar só uma entrada de 4 a 20 mA Você vai utilizar o 6 e o 5 O 7 não 7 é só referência de tensão Pino 8 é outro GND Referência de 0 volts Pino 9 não tem função Não é uma função nenhuma Pino 9 não está sendo utilizado Mas em alguns casos Ele pode ser aí A saída analógica A O0 Ele pode estar como saída analógica O plus O plus ele vem como O pino 9 A saída analógica E o normal Ele vem Sem função Tá E essa saída analógica Frequência de saída Saída analógica Valia de 0 a 10 volts E de 4 a A 20 miliampéres E aí se você tiver o plus O pino 8 aí Você vai ter uma saída Uma entrada analógica em 2 Tá Ou Uma entrada digital O DI6 Ou um PT100 PTC2 Tá O pino 8 Mas nesse caso Eu não estou falando do plus Nesse caso Esse aqui Não é o plus Esse aqui é o convencional Então vem sem função 10, 11, 12 Saída E relé Tá 10 é o normalmente fechado 11 normalmente O comum Desculpa E o 12 Normalmente aberto Então o 11 com o 12 Normalmente aberto O 11 com o 10 Normalmente fechado Vai de 0.5 amperes E 250 volts Essa saída relé Tá Aqui ó O display E se você Tirar esse display Aqui ó Display removível Aí você vai ter aqui ó O deep switch E esse deep switch Aqui tá a leitura ó Função PN PIN PN Pra você selecionar Pra as digitais Vem padrão fábrica NPN Tensão ocorrente Da saída Analógica Caso tenha Caso seja o plus AI1 e AI2 É Pra baixo Tensão pra cima Miliamperes Tá É Aqui ó Tem sempre referências aqui Caso tenha o AI2 Tá Caso é o plus Nesse caso Não é o plus Beleza Ele vai vir escrito aqui CFW08 Plus Vector inverter Se é o plus Beleza Processo aí De identificação De bornes Concluído E aí 12 É 20 20 21 21 24 23 23 24 25 25